Estamos no século XX. Sua marca precisa vender. Você tem uma ideia genial para fazer isso acontecer. Hum, vamos levar essa ideia genial para a mídia, a comunicação de massa. Você tem que dar um tiro certeiro e falar com todas as pessoas. O mundo está ao seu alcance na TV, jornais, revistas e no rádio. Sua comunicação certamente vai chegar ao consumidor. Afinal, você conhece muito bem as suas expectativas e hábitos. Ah, o consumidor agora tem sua marca na cabeça. Será que ele está apaixonado pelo seu produto? É claro que antes de comprar, ele vai comentar isso e trocar ideias com a família, os amigos e os colegas de trabalho. Para garantir que ele vá mesmo comprar seu produto, você ainda pode dar uma forcinha fazendo um trabalho de relações públicas para que sua marca seja comentada nos conteúdos editoriais. Após isso, vem o grande momento. Ele vai a um ponto de venda onde você vai travar a batalha final. É a hora de garantir que ele vá comprar seu produto e não o que está na gôndola ao lado. Fique tranquilo, você investiu bem. Ele vai finalmente comprar seu produto. Falando em números, vamos dividir a verba assim, 70 a 30, e envolver o consumidor em 360 graus. Uau! Demais, não é? É. Vamos ao século 21. Aqui está sua marca. E é claro, sua ideia genial. Vamos levar essa ideia à mídia, que agora tem uma novidade. A internet e todos os outros meios interativos, inclusive o seu celular. Não entre em pânico. A mídia vai falar com o consumidor. Mas tem uma coisinha diferente. Ele não ficará passivo diante da sua mensagem se ela for interessante de alguma forma. Na verdade, ele tem tanta informação ao mesmo tempo, que talvez nem se lembre da sua marca. Suponhamos que sua ideia é realmente genial, que tenha brilhado nos olhos do consumidor. Talvez aí ele queira falar com você. E ele quer conhecer você. Ele quer saber mais. É óbvio que você fez um excelente planejamento de relações públicas, incluindo os conteúdos editoriais na internet, para garantir que ele terá boas informações sobre o seu produto. Mas isso ainda não o deixou completamente decidido. Seu desejo de saber mais vai levá-lo a se consultar com outras pessoas. Família, amigos mais próximos e colegas de trabalho. Mas veja bem, ele agora tem novos contatos. Amigos dos amigos que se conectam a milhões de pessoas que estão simplesmente espalhadas em inúmeras comunidades de redes sociais. Ufa! Nesse ambiente de consulta, ele também pode encontrar informações em blogs e sites de vídeo. Talvez seja interessante que sua marca esteja presente em todos esses ambientes. Não acha? E que esteja sendo falada. E bem falada de preferência. Para saber mais sobre o seu produto, é bem provável que a primeira coisa que o consumidor faça é usar uma ferramenta de busca. Essa ferramenta certamente vai levá-lo às redes sociais, sites de vídeo e blogs. E, invariavelmente, deve levá-lo primeiro ao site da sua marca. Ou ao site mobile da sua marca, se ele fizer essa busca pelo celular. É fundamental realizar uma estratégia bem elaborada de Search Engine Optimization para que os primeiros resultados dos buscadores sejam os sites da sua marca. O trabalho de Search Engine Marketing deve ser complementar. Muitas vezes o consumidor vai encontrar a sua marca através de associação com palavras que expressam o seu contexto. Entender o momento adequado de estar diante dele com sua marca tornou-se muito importante. Calma! Agora ele já tem informações sobre o seu produto, passou pela fase da experiência, trocou referências e... finalmente está decidido a comprar o seu produto. Ele vai ao ponto de venda, que agora inclui os e-commerce, e-auctions, e-retails, e tudo o que você possa imaginar. Até que ele, finalmente, compre o seu produto. Falando em números, não é mais adequado dividir isso em 70 a 30. Que tal os 50 no lançamento e 50 para manter isso funcionando 365 dias por ano? No século XX, temos uma comunicação que está baseada na compra de mídia. Isso é marketing. Hoje, além de comprar mídia, você é dono da sua própria audiência. E o principal, o consumidor tem nas mãos o poder de gerar mídia espontânea. Isso é marketing contínuo.